Bom dia, senhoras deputadas, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia a todos que estão presentes aqui acompanhando a nossa CCJ e todos que nos acompanham também através da TVA. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Constituição, comissão de Constituição e Justiça. Vossas excelências receberam a ata da 17ª reunião em vossos gabinetes, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Eu passo de imediato a palavra ao deputado Fabiano da Luz, porque tem que participar também da Comissão de Finanças, representando a deputada Luciana, então para que ele faça a apresentação do seu relatório. Muito bom dia, obrigado, presidente, a todos os deputados e deputadas, a quem nos acompanha. Eu tenho aqui o projeto de lei 250.6, 2022, ele altera o anexo 2 da lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina para acrescentar novos objetivos específicos à Semana Estadual da Cidadania. A autoria é do deputado estadual Rodrigo Minotto. Na justificativa, o autor informa que a proposta se originou da 29ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense, por iniciativa dos deputados jovens da Escola Raul Pompeia, do município de Campo Herê. no voto, no voto, senhor presidente, pela aprovação do projeto de lei, com as emendas modificativas, que apenas fazem as correções necessárias ao projeto. Aparecer ao PL 250.6, 2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera a lei 17.335, a instituição de datas e festividades com os novos objetivos específicos da Semana Estadual da Cidadania, nos termos da emenda modificativa, e o voto do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Fabiano. Passamos agora à deputada Paulinha. Bom dia, deputada. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas. Quero dizer que eu estava com saudade de vossas excelências. Nós também. Quero também me desculpar com os colegas. As ausências, todas justificadas, eu faço questão de dizer, foram em razão de agendas que a gente não conseguiu evitar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com os senhores. Trago, senhor presidente, para a relatoria o PL 041-2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin, que obriga as unidades escolares públicas e privadas, no âmbito do Estado de Santa Catarina, a disponibilizar em suas salas de aula, assentos na primeira fila, aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse projeto de lei, na verdade, eu devolvo vista e sem manifestação, senhor presidente. Devolução de vista ao PL 41.0-2020, de autoria do deputado Coronel Mocelin. E nós temos devolução sem manifestação, e nós temos o parecer contrário, contrário do relator Maurício Scudillac. Em discussão, o parecer do relator, não havendo quem queira discutir. Em votação, deputados concordam com o parecer, pergunto como se encontram. Aprovado o parecer do relator, que é o parecer pela rejeição do projeto. Eu tenho, senhor presidente, também o PL 361.1, de 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que altera a Lei 17.423, de 2017, que dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras providências, para incluir como beneficiária a pessoa com transtorno de espectro autismo, catalogada sob o código F840, nível 3, na décima revisão de classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é a SID-10. Esse projeto, senhor presidente, embora a nossa competência seja análise efetivamente constitucional, ele é um projeto muito legal, porque ele inclui o autista, a pessoa que tem o transtorno de espectro autista, com sintomas graves, como no possível atendimento de recepção de pensão, que é de até um salário mínimo e que é atualmente concedida apenas a três tipos de doença. Ranceníase, pessoa com deficiência intelectual grave ou profunda, catalogada sob os códigos F72 ou F73, e definitivamente incapaz para o trabalho. E a pessoa também com epidermólise bolhosa, seja qual for a sua classificação, desde que definitivamente incapaz para o trabalho. O que eu achei bacana é que, em princípio, nós tínhamos dúvida em relação à constitucionalidade por conta do aumento de despesa, mas todos os pareceres que voltaram do governo, da CEA, da PGE e da CEF, não apresentaram apontamentos contrários. Portanto, na análise que nós fizemos, não encontramos inconstitucionalidade na matéria. Nós apenas fizemos uma emenda substitutiva global a fim de adequar a redação do texto à lei atualmente vigente, concedendo, então, o tratamento isonômico aos procedimentos adotados às outras doenças que já recebem o benefício. O nosso voto, então, é pela aprovação, na forma da emenda substitutiva global anexa, parabenizando o deputado Vicente Caropreso, nosso colega, pela iniciativa. Parecer ao PL 361.1 2021, de autoria do deputado Vicente Caropreso, parecer e voto da relatora, é pela aprovação da matéria nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Vista em mesa, presidente. Vista em mesa, deputado Mauro de Nadal. Tenho também o projeto 153.6 2022, também de autoria do nosso querido amigo Vicente Caropreso, que altera o anexo único da Lei 18.278, que consolida os atos normativos que concedem título de utilidade pública estadual para declarar de utilidade pública estadual a AMA Litoral SC de Itapema. Como a emenda do projeto é autoexplicativa e os requisitos legais foram cumpridos, nós apresentamos apenas uma emenda substitutiva global para corrigir a técnica legislativa e votamos, então, pela aprovação, senhor presidente. Parecer ao PL 153.6 2022, de autoria do deputado Vicente Caropreso, parecer e voto da relatora é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão? Não havendo quem queira discutir. Em votação? Deputados concordam com o parecer? Penso como se encontram. Aprovado o parecer. Por fim, senhor presidente, eu tenho o PL 363.3 2021, do querido amigo Fabiano da Luz, que institui a política de promoção da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável no Estado de Santa Catarina. O projeto de iniciativa do nosso colega, que é coordenador da Frente Parlamentar de Apoio aos Objetivos da ODS, que institui a política de promoção da Agenda 2030, aqui no nosso Estado, é uma importante ação no plano de ação que possui, na verdade, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E também 169 metas que vão auxiliar a Santa Catarina e o nosso país a garantir um desenvolvimento sustentável em conformidade com o fundamento da dignidade da pessoa humana e o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ambos presentes na nossa Carta Magna. Os pareceres também são, pela não contrariedade, aqueles que vieram do governo, PGE, SDE e Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, nós temos, nós votamos pela aprovação da matéria, senhor presidente, tendo em vista a pauta que é estratégica para o nosso país e que tem sido tema de muitas discussões em favor dela, tanto aqui no Estado, quanto nos municípios. É isso. Esse é o voto. Parecer é o PL 363.3 2021, de autoria do deputado Fabiano Dalluz. Parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em discussão? Vista em gabinete para fazer um parecer contrário, presidente, por favor. Vista em gabinete a deputada Ana Campagnolo. Era isso, deputada Paulinha? Muito obrigado. Senhor presidente, era isso. Muito obrigada. Passamos agora à deputada Ana Campagnolo. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, aqueles que nos acompanham aqui na sala de reuniões das comissões. São apenas três projetos sob irresponsabilidade. O primeiro é de autoria do colega G.C. Lopes, que institui a cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei 475.0 de 2021 já adianta aos senhores que o meu parecer é pela admissibilidade do projeto. Nós constatamos que há uma resposta de diligência contrária o projeto, alegando que seria competência de natureza penal. No entanto, nós gostaríamos de discordar com todo o respeito deste parecer, pois a proposta não incorre em vícios de competência, uma vez que, apesar de versar sobre tema próximo relacionado à matéria penal, não cria nem extingue sanções de natureza penal, mas sim meramente administrativas. A atuação, continuando na leitura do voto, que eu vou resumir para os senhores nos cansarem, a atuação do ente estatal que visa o colega deputado possibilitar não impede, impossibilita, dificulta ou interfere de forma alguma no prosseguimento das demais sanções penais impostas pela União, tratando-se unicamente de imposição administrativa de caráter educativo, com a intenção de desestimular o consumo dessas substâncias em locais públicos ou de circulação de público. Então, nós acatamos o substitutivo global das folhas 4 e 5, que pedem uma emenda com a finalidade de fixar um valor de multa a ser aplicado pelo poder público. No que tange à constitucionalidade formal do projeto, nós vemos que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada, mostra-se legítima e não está inserida no rol de iniciativas do Governo do Estado. E, senhores, se nós fôssemos acatar desta vez esse parecer da Procuradoria, porque o tema ele resbala ou ele tange, ele passa perto de um assunto de natureza penal e essa Casa não pudesse legislar sobre nada que se relaciona à temática penal, os nossos projetos praticamente se reduziriam à metade. Porque uma coisa é a natureza ou o mote do projeto e outra coisa é as suas sanções, as aplicações dele. Neste caso, o projeto de lei do deputado Gessé, ele não interfere em absolutamente nada do que for decidido pela União no Código Penal. Ele apenas aplica uma multa administrativa para quem estiver usando drogas entorpecentes em locais públicos ou com frequência de público, aberto ao público. Então, o nosso parecer e relatório do voto 475 do colega deputado Gessé é pela admissibilidade. Vista em gabinete, senhor presidente. Só um momento. Parecer ao PL 475.0 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes, parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Desculpa, senhor presidente, mas peço vista em gabinete, é isso? Vista em gabinete também, presidente. Vista em gabinete a deputada Paulinha e o deputado Mauro de Nadal. Os outros dois eu já adianto aos senhores que são simples pedidos de diligência. O primeiro é o 248.1 de 2022 da autoria do deputado Rodrigo Minotto e o projeto de lei institui o programa pró-ensino profissionalizante, estabelece outras providências e nós pedimos diligência à Secretaria do Estado da Fazenda, à Secretaria do Estado da Educação e à Procuradoria-Geral do Estado. O segundo projeto é o 244.8. Deputada, vamos só liberar sobre o primeiro. Parecer ao PL 248.1 2022 de autoria do deputado Rodrigo Minotto, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por mais como se encontra, aprovado o parecer. Pois não, deputada. Desculpa, senhor presidente. O projeto 244.8 também é um pedido de diligência, um projeto de lei também, deputado Rodrigo Minotto, e o projeto acrescenta o parágrafo quinto no artigo quinto da lei 16.861, que dispõe sobre a disciplina de admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do magistério público para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. E nosso pedido de diligência é a Casa Civil, Secretaria do Estado e Procuradoria-Geral do Estado. Parecer ao PL 244.8 de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para os que não se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora ao nosso vice-presidente, deputado Mauro de Nadal. Bom dia, colegas, bom dia, deputada. Eu vou segurar ainda, fiz em mesa, presidente do projeto relatado pela deputada Paulinha, o PL 361.1, não concluí ainda a análise em mesa. Estou fazendo um requerimento ao PL 107.0, de 2022. Autor, deputado Adriano Pereira, estabelece diretrizes na regulação da atividade do serviço remunerado de entregas por meio de aplicativos. Eu estou requerindo diligência para que a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, PROCON, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, da Federação do Comércio e a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, a Associação Catarinense de Tecnologia, a CATE, e ao Movimento Inovação Digital para que se manifeste sobre o teor do projeto. Deputado Mauro, eu gostaria de sugerir, se o V. Silêncio pudesse acatar também a diligência da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec, um órgão bem técnico que sempre responde. Incorpora o pedido, então. Parecer ao PL 107.0 2022, de autoria do deputado Adriano Pereira. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Parecer e voto ao projeto de lei complementar 11.0 2022, autor governo do Estado, dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado e estabelece outras providências. Esta matéria já teve a sua tramitação aqui nesta comissão. E, por solicitação da Comissão de Finanças e Tributação, a matéria volta para análise de alguns questionamentos. Passo diretamente ao voto. Alteradas as circunstâncias temporais, e suscitada tal questão pela Comissão de Finanças e Tributação nos termos do Regimental artigo 213, compete a esta comissão de forma a complementar o exame da matéria quanto aos aspectos afetos ao órgão fracionário disposto no artigo 72, inciso 1º, especificamente, quanto à constitucionalidade e à legalidade da assunção de despesa com pessoal no segundo semestre do último ano de mandato governamental sob a minha relatoria, nos termos do artigo 130, inciso 6º, todos os dispositivos do Regimento Interno. Preferencialmente, anoto que a minuta da proposição em apreço iniciou a sua tramitação no Poder Executivo em abril de 2018, antes mesmo do mandato do atual governador, tendo recebido contribuições de diversos órgãos técnicos neste período, conforme se deprende do processo SJC 23037 de 2018, enfraquecendo qualquer suspeita de conduta tendente a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos no pleito eleitoral decorrente da aprovação da matéria. Sobre o enfoque anteriormente delineado, qual seja o aumento da despesa com pessoal, colaciona abaixo os dispositivos restritivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que motivaram a presente reanálise. É nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do poder ou órgão referido no artigo 20. Inciso terceiro, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de poder ou órgão referido no artigo 20. A aprovação, a edição ou a sanção por chefe do Poder Executivo, por presidente e demais membros da mesa ou órgãos decisórios equivalentes do Poder Legislativo por presidente do Tribunal do Poder Judiciário ou pelo chefe do Ministério Público da União dos Estados de forma legal contendo plano de alteração, reajuste e reestruturação de carreira do setor público ou a edição de ato por esses agentes para nomeação de aprovados em concurso público quando a linha A resultar em aumento de despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder Executivo ou resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em período posterior ao final do mandato do titular do Poder Executivo. Parágrafo 2º Para fins do disposto neste artigo serão considerados atos de nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal ou aqueles que de qualquer modo acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória. Da leitura do artigo 21 depreende-se a importância que o legislador concedeu à vedação ao aumento de despesa com pessoal nos últimos meses de mandato do Poder ou órgãos referidos no artigo 20 quais sejam Tribunal de Contas e o Ministério Público. Nesse contexto a SAP enviou sugestão de emenda modificativa ao artigo 6º da proposição com o fim de conformar a redação às restrições relacionadas à expansão da despesa com pessoal transformando o parágrafo único em parágrafo primeiro e acrescentando os seguintes parágrafos segundo e terceiro parágrafo segundo os fundos criados ou transformados por esta lei serão assistidos pelos servidores integrantes das comissões de licitações existentes na data de publicação desta lei permitida a substituição de membros parágrafo terceiro fica autorizada a criação de novas comissões de licitação não existente quando da publicação desta lei vedada a percepção de vantagens previstas no artigo 5º da lei complementar 421 de 2008 nestes casos ao meu ver a modificação sugerida soluciona em definitivo o impedimento relacionado ao aumento de gastos com pessoal sem contudo inviabilizar o projeto de lei complementar motivo pelo qual apresento em anexo a este relatório e voto como emenda modificativa de relator ante o exposto entendo que a propositura com a anexada emenda modificativa ao artigo 6º é ígida para tramitar neste parlamento atendidos os requisitos atinentes ao ano eleitoral não obstante a SAP apresentou uma segunda sugestão de emenda em que aprimora a emenda aditiva aprovada nesta comissão na reunião do dia 8 de junho que visa permitir a remoção por permuta ou conveniência de agentes penitenciários e agentes sócio-educativos temporários a qual apresentei naquela oportunidade atendendo a demanda da categoria esta sugestão não acato mantendo a redação da minha emenda por fim visando corrigir erro formal da minha emenda artigo 2º faço emenda aditiva de correção para que conste que a modificação do artigo 37 da lei complementar 777-2021 deve ser no parágrafo 3º como consta no capto da redação o projeto de lei complementar com as emendas acatadas neste parecer não padecem de visto de constitucionalidade ou legalidade estando de acordo com a legislação eleitoral e de responsabilidade fiscal ante o exposto voto pela aprovação do projeto de lei complementar número 11.0 2022 com a emenda modificativa anexa e a emenda aditiva corretiva em anexo é como voto senhor presidente e colegas deputados deputadas parecer ao PLC 11.0 2022 de autoria do governador do estado parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria nos termos da emenda modificativa e emenda aditivas anexas em discussão vista em mesa presidente vista em mesa deputado João Amin obrigado deputado Mauro mais algum passamos agora deputado João Amin se eu consigo fazer em bloco aqui bom eu vou fazer em bloco com autorização dos colegas os pareceres dos projetos 403.5 2021 deputado sargento Lima que institui a rota turística do tiro a mensagem de veto do governador do estado veto ao projeto de lei 275 2021 do deputado Jerry Comper que determina as empresas locadoras de veículos estabelecidas no estado de Santa Catarina no dever de informar o departamento estadual de trânsito sobre a existência de delitos de apropriação em débito exterionato que envolva veículos de sua propriedade e também o PL 222.2 2022 do deputado Jair Mioto que altera o anexo da lei único da lei número 18278 2021 consolida atos normativos que concedem título de atividade pública estadual no âmbito do estado de Santa Catarina para o fim de declarar atividade pública estadual a associação esportiva Ajax futebol clube de Florianópolis todos pareceres favoráveis pela admissibilidade com emenda substitutiva global apenas a fim de corrigir redação deputado João Amin poderia só nos informar sobre a mensagem de veto será pela rejeição ou aprovação pela admissibilidade no mérito pela admissibilidade formal da mensagem do veto e no mérito pela rejeição do veto parcial nós vamos fazer esse em separado então porque se trata de aparecer a mensagem de veto 1219 2022 de autoria do governador do estado aparecer e voto do relator é pela admissibilidade formal e rejeição ao veto em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram voto contrário deputado José Milton Schaefer agora sim pareceres ao PL 403.5 2021 de autoria do deputado Sérgio Tolima que institui a rota turística do tiro acrescentando os municípios de São Bento do Sul Rio Negrinho Mafra Porto União Caçador Irani Xancherê Campoerê São José do Cedo São Miguel do Oeste Palmitos Chapecó Concórdia Campos Novos Lais Balneário Camboriú Tubarão e Criciúma além dos inicialmente propostos Joinville Araquari Jaraguá do Sul Pomerode Pomerode Timbó Timbó Blumenau Rio do Sul Brusque São José e Florianópolis e parecer ao PL 222.2 2022 de autoria do deputado Jair Mioto para declarar de utilidade pública estadual Associação Desportiva Ajax Futebol Clube de Florianópolis Ambos os pareceres pela admissibilidade Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados concordam com os pareceres Pelo menos como se encontram Aprovados os pareceres Oficio 11 de 2022 de entidade social que solicita a alteração da lei que declara de utilidade pública a sociedade vida e movimento de Florianópolis para associação vida e movimento Meu parecer pela diligência já que a utilidade pública municipal da associação está com a denominação antiga Então meu diligenciamento para que a entidade promova o saneamento da pendência apontada Parecer ao ofício 11.0 2022 de autoria da entidade social Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados concordam com o parecer Pelo menos como se encontram Aprovado o parecer Obrigado deputado João Amin Sr. Presidente Faço Faço a devolução da vista em mesa do PL 361.1 Concordando com a relatoria Aparecer ao PL 361.1 2021 de autoria do deputado Vicente Caro Preso Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global apresentada Em discussão Não havendo quem queira discutir Em votação Deputados concordam com o parecer Conheço como se encontram Aprovado o parecer Passamos agora ao deputado Valdir Cobalchini Senhor Presidente Deputadas Ana Campagnolo Deputada Paulinha Senhores Deputados Projeto de lei 476.0 2021 De autoria Deputado Mauro De Nadal Que pretende Dispor Sobre a simplificação Do licenciamento Ambiental Das intervenções Destinadas A conservação Manutenção E pavimentação De estradas Vicinais Que se encontrem Em operação Esse projeto De lei Fizemos um pedido De diligenciamento A Secretaria De Estado De infraestrutura E também Ao IMA E com retorno Pela concordância Do projeto De lei E nós Fizemos Apenas Um substitutivo Incluindo Também A possibilidade De as rodovias Já existentes Quando em caso De revitalização De rodovias Pavimentadas E restauração Também Sejam Contempladas Nesse processo De simplificação Do licenciamento Ambiental Assim sendo Eu voto Pela admissibilidade Do presente Projeto De lei Aparecer ao PL 476.0 2021 De autoria Do deputado Mauro de Nadal Aparecer e voto Do relator Pela admissibilidade Dos termos Da emenda Substitutiva Global Em discussão Só para exemplificar Presidente A importância Desse projeto Hoje Nós temos E não é só Na área Da infraestrutura Mas a máquina Pública É uma máquina Muito pesada Ela se movimenta De forma lenta E na grande maioria Das vezes Esta mesma máquina Pública Ela precisa dar Uma resposta Mais Mais precisa Mais ágil Aquilo que é a esperança Do cidadão Catarinense Brasileiro E o que é que nós Enfrentamos hoje Nós temos o recurso Disponível no município Nós temos o recurso Disponível no estado E muitas vezes A burocracia No momento Da liberação Desses processos Para autorizar O pleito licitatório Levam seis Sete Às vezes Até um ano Para conseguir Esta liberação Então O projeto Simplificado Em questão Refere-se Aquelas estradas Rurais Onde a administração Municipal Quer depositar Um calçamento Com pedras Irregulares Ou senão Um asfaltamento E que demanda De toda Esta burocracia Enorme Para conseguir A licença Para iniciar Um processo Estatório Para colocar Esta infraestrutura Necessária Para levar Qualidade de vida E desenvolvimento A esses locais E a ampliação Dada agora Ao relator Refere-se também Às rodovias Estaduais Já existentes Que enfrentam Este mesmo problema Exemplificando A recuperação Da SC283 Trecho de Águas Chapecó Até Palmitos Nós levamos Sete meses Desde a Ordem de Serviço Para conseguir Adequar Os projetos Ambientais Para executar Uma obra O povo ficou Andando no buraco Andando com dificuldade Agora a obra Está sendo executada Claro Mas poderia ter Iniciado a obra Muito antes E ficamos Pagando um preço Muito caro Pela demora E pela morosidade Então este projeto Tem esta finalidade De agilizar Todo o investimento Que seja por parte Do governo do estado Ou por parte Dos municípios Não havendo mais Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam com o parecer Para nós como se encontram Aprovado o parecer Muito bem Projeto de lei 247.02022 De autoria Deputado Rodrigo Minoto Que institui No âmbito do estado De Santa Catarina O selo De qualidade No combate A dengue Estou requerendo Senhor presidente Caros colegas Diligência A casa civil Para que colhe A manifestação Da procuradora Geral do estado E da secretaria Do estado Da saúde Além Da federação Catarinense Dos municípios Afecã Parecer ao PL 247.02022 De autoria Do deputado Rodrigo Minoto Parecer e voto Do relator É pelo Diligenciamento Da matéria Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputados concordam Com o parecer Para nós como se encontram Aprovado o parecer Projeto de lei 252.82022 De autoria Deputado Neudi Sareta Que institui O programa Esporte Na melhor idade No âmbito Do estado De Santa Catarina Da mesma forma Requeiro Diligência A casa civil Para que colhe A manifestação Da procuradora Geral do estado Da secretaria Do estado Do desenvolvimento Social Da secretaria Do estado Da saúde Da secretaria Estado Da educação Além da secretaria Da administração Parecer Ao PL 252.82022 De autoria Do deputado Neudi Sareta Parecer e voto Do relator É pelo Diligenciamento Da matéria Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Em votação Deputados Concordam Com o parecer Como se encontram Aprovado O parecer Projeto de lei 240.42022 De autoria Deputado Márcio Machado Por meio Do qual Se pretende Declarar De utilidade Pública Estadual A associação De desmento Da microbacia Rio Dois Irmãos União Dovime De Bocano Do Sul Apenas Um Diligenciamento Ao próprio Autor Para complementação De documentos Parecer O PL 240.42022 De autoria O deputado Márcio Machado Parecer e voto Do relator É pelo Diligenciamento Da matéria Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Em votação Deputados Concordam Com o parecer Projeto de lei Como se encontram Aprovado O parecer E é isso Deputado José Milton Schaefer Deputado José Milton Se arrosentou Eu vou então Antecipar Os relatórios Que estão Sob a minha Relatoria Esperando Que ele possa Retornar Devolução De vistas Ao PLC 11.0 2022 Autoria Do governador Do estado Sem manifestação Parecer É pela Aprovação Nos termos Da emenda Substitutiva E aditiva Anexas Em discussão Não havendo Mais quem queira Discutir Em votação Deputados Concordam Com o parecer Projeto de lei Como se encontram Aprovado Parecer Retornou Deputado José Milton Vossa excelência Com a palavra Bom dia Bom dia Presidente Bom dia Deputada Campanholo Senhores deputados Desculpa Aqui pela Pela tosse Eu quero Aqui Fazer A Devolução De vista Do PL 06.7 De 2022 De autoria Do deputado Gessé Que Que reconhece O risco De atividade E a efetiva Necessidade Do porte De armas De fogo Ao atirador Desportivo Integrante Das entidades De desporto Legalmente Constituídas No inciso Nono Do artigo Sexto Da lei Federal 10.826 De 2003 Eu vou devolver Esse projeto Sem manifestação Mas O meu voto Será contrário Como já foi Num projeto Idêntico Votado No ano passado Nesta comissão E nós Rejeitamos Porque a Prerrogativa Para Autorizar O porte De arma Ela é Federal O STF Já definiu Isso A união Como responsável Pela legislação Relativa Ao porte De armas Então O projeto Ele fere A questão Da constitucionalidade Mas Como já Apresentei Um outro voto No ano passado Novamente Eu devolvo Agora Sem manifestação Mas Já declaro Meu voto Pela Rejeição Tendo em vista Que A legalização Do porte De arma Não pode Santa Catarina Autorizar E o Rio Grande Do Sul Não Ela é Prerrogativa Da união Além disso Tem todas Outras questões Que apenas O fato De você Ser sócio De um clube De atiradores Que é algo Opcional Não é uma Atividade Que a pessoa Corre risco De vida Permanente Acho que tem Outras atividades Que tem Maiores riscos E talvez Sejam mais Merecedores De utilizar O porte De arma Do que apenas Uma pessoa Que por Interesse próprio Pratica Se associa A um clube De caça e tiro A uma atividade Desportiva Se esta Tiver Se esta tiver Risco Também Da mesma Forma Clubes De futebol E outras Atividades Também Terão Que ter Mas então Por isso Que eu Devolvo Sem manifestação Em função Até do Tempo Que eu tive Para poder Preparar um voto Vista Mas eu Já quero Declarar meu voto Contrário Por estas razões Recentemente A gente sempre Tem visto Episódios Acho que em alguns Lugares É cabível O porte De arma Mas nesse Caso Em função Apenas desta Atividade Eu não vejo Uma justificativa E mais ainda Porque Esse projeto Ele tem que ser De autoria No âmbito Federal É isso que diz O Superior Tribunal Federal Que define A União Como Responsável Pela legislação Relativa Ao porte De arma Então Presidente Estou devolvendo E já declarando No voto Contrário Em função Dessas razões E de outras Devolução De vista O PL 6.7 2022 De autoria Do deputado Gessé Lopes Devolução Sem manifestação E vamos apreciar E colocar Em discussão Então O parecer Nessa CCJ Favorável Emitido Pela relatura Deputada Ana Campanholo Presidente Eu posso Me permitir Participar Já que Projeto É da minha Autoria Se todos Estiverem De acordo Eu acho Que a gente Faz o nosso Debate Depois Seria bom A gente Ouvir Os argumentos Ou ouve ele Depois A gente Não tem Para mim Não tem problema De acordo Deputado Seja bem-vindo Obrigado Presidente Obrigado Pela oportunidade Mesmo Não sendo Da comissão Eu não quero Aqui Julgar A avaliação Do projeto Acho que o projeto Ele foi bem Escrito Está bem Determinado O que se trata O projeto Em nenhum momento Aqui O projeto Ele dá o porte De armas Para os CACs Ou seja Lá para quem for Ele não Dá O porte De armas Para ninguém Isso é De competência Federal Não vou entrar No mérito Deputado Zé Milton Dos CACs Merecerem Ou não Dá para ver Que o senhor Não tem O mínimo Conhecimento Sobre o assunto Porque isso Não quer dizer Que é somente Um frequentador De clube de tiros Ele é um colecionador Ele é um atirador Ele é um caçador Ele anda Ele anda Com esse armamento Para cima e para baixo É uma situação Totalmente diferente A pessoa tem que tirar O CR É totalmente diferente Daquilo que o senhor Esplanou aqui Mas não vou entrar No mérito Porque isso aqui É uma comissão De constituição E justiça A gente tem que debater A constitucionalidade Do projeto E não o mérito O mérito fica Para um segundo momento O que nós estamos Fazendo nesse projeto É dando um título E título É o que mais se dá Aqui nessa comissão E na Assembleia Legislativa Toda a tramitação Para o pedido Do porte de armas Do CAC Ele continua Da mesma forma Não vai mudar nada Todo o processo Não muda Em absolutamente nada O que nós estamos fazendo É que a Assembleia Legislativa Está reconhecendo A necessidade Do CAC Ter o porte de armas A gente reconhece A efetiva necessidade De ele ter o porte de armas É um título A Assembleia Legislativa Está reconhecendo Que realmente eles precisam Porque eles carregam armamentos E o bandido Quer o armamento Dessa pessoa Mas do mérito Nós vamos tratar Num segundo momento Então nós estamos Dando um título E dar título Não tem inconstitucionalidade Alguma Quando A pessoa que tem o CR Que ele tem o CAC Ele vai pedir o porte De arma deles O trâmite É a mesma coisa As decisões Não mudam em nada Infelizmente Fica discricionário ainda Por conta do delegado Da Polícia Federal Decidir se vai querer ou não Mas de fato A Assembleia Legislativa Reconhecendo E depois No segundo momento O Moisés Sancionando É o governo do estado E a Assembleia Legislativa Reconhecendo A efetiva necessidade Do porte de armas Sendo que ele é Um dos requisitos Mínimos Para o delegado Da Polícia Federal Liberar o porte de armas Então é apenas Uma forma de contribuir Com a documentação Que o CAC Vai apresentar Para fazer O seu pedido De porte de armas E que vai passar Por toda a tramitação Normalmente Então nós não estamos De forma alguma Fornecendo o porte de armas Para o CAC Não é isso Não é esse o mérito Do PL Esse é o tipo De argumento Que nem se deve ser usado Porque não é isso Nós estamos apenas Reconhecendo Assim como vocês reconhecem Uma cidade Que é capital Não sei do que Nós estamos reconhecendo Que o CAC Por ter armamentos Por andar com essa arma dele Para cima e para baixo Muitas vezes Descarregada No porta-malas Mas se o bandido Sabe Vai querer roubar Então ele precisa Ter um porte Para defender O seu arsenal É apenas isso Só reconhecendo Nós estamos reconhecendo Que é importante Ele ter o porte de armas Nós não estamos Concedendo O porte de armas Que isso fique muito claro Que esse não é O mérito Do projeto O mérito é somente O título Obrigado presidente Obrigado deputado O José continua Em discussão A matéria Com a palavra Deputado Mauro Eu ouvi atentamente A fala do líder de governo Deputado Zé Milton E tomei a liberdade De buscar os autos Para verificar textualmente O que pretende O autor do projeto De lei Nós tivemos aqui Númeras discussões Em outros momentos Aqui na casa Dessa questão Porta de arma E a casa foi muito segura No encaminhamento Das competências Para legislar Sobre porte de arma Nós não temos competência A quem compete Legislar Ao governo federal Ao Congresso Nacional E não As assembleias legislativas De todos os estados Brasileiros Porém este projeto Aqui é justamente Aquilo que o autor Tem falado Eu textualmente Verifiquei aqui Nós estamos só Dando um argumento A mais Para que Quem sabe Santa Catarina Saia à frente Da sensibilização Do Congresso Para a concessão Do direito Do porte A esta categoria Então é um documento Isso aqui passa a ser Um documento Em que Santa Catarina Reconhece esta atividade Como uma atividade Com possibilidades De receber Porta de arma E aí os competentes Órgãos São Polícia Federal E outros tantos Então eu não vejo problema Na tramitação Nesta comissão Até para que se faça Essa discussão Também Nas comissões De mérito E se amadureça Isso mais Até como uma forma De sensibilização Se assim o mérito For interpretado Como positivo Então o meu voto É favorável Presidente Continua a discussão Deputada Paulino Senhor presidente Assim Deixa eu Fazer aqui Um ponto de vista Assim Primeiro Eu acho Jessé Que é relevante Que o autor Esclareça Para a sociedade Catarinense De que trata Esse projeto Porque não somos nós Assim Eu consigo interpretar Com habilidade O que diz o projeto Mas o cidadão não Os meus amigos Que são caques Estão pensando Que eles vão ter O porte de arma Depois de aprovado Esse projeto E a gente cria Uma falsa expectativa Na sociedade Quando a gente Apresenta uma proposição Que não vai dar a ela O que ela deseja E a gente vive Num momento quente É um momento eleitoral E a gente não pode De modo algum Confundir o eleitor Daquilo que está sendo proposto Eu tenho Uma visão Muito clara Sobre esse assunto Em relação A constitucionalidade Efetiva Da condução De um armamento Ela é federal E ninguém discute Esse termo aqui Mas eu realmente acho A minha posição Era acompanhar O voto Do deputado José Milton Porque de fato Em razão disso Da expectativa Que se causa Na população Todos os grupos De caques Que eu participo E conheço São muitos Estão achando Que vão ter O direito De ter O armamento Amanhã Senhor presidente Eu até acho Que seria mais Apropriado Para essa proposição Uma moção Já que nós Não podemos De fato Legislar Sobre a matéria No entanto Eu não posso De deixar De reconhecer As razões Que o deputado Mauro Traz Pela leitura Da emenda O projeto De lei Ele concede A relevância E não A condição De buscar Esse armamento Definitivo Francamente Eu acho Que a comissão De segurança Pública Pode aprofundar Esse debate O nosso voto No plenário Vai ser outros 500 A gente vai construir De acordo Com as nossas Consciências Mas na comissão De segurança Pública Esse debate Que a gente Não pode fugir Dele Pode ser aprofundado Eu imagino Haja vista Que é crescente Essa discussão No âmbito social Eu tenho Bastante Tenho conversado Sobre esse tema Inclusive Com a Com a Força É Da polícia Militar E Enfim E há muita Discussão É muito Perigoso Um país Que não Está preparado A armar Sua população E nós Temos que ter Essa consciência Eu só não quero Realmente aprofundar Porque esse debate Não é a nossa Competência Agora E eu imagino Que na comissão De segurança Pública Essa questão Pode ser Aprofundada Senhor presidente Deputada Ana Campagnolo Depois o deputado Fabiano da Luz Senhor presidente Eu sou relatora Desse projeto De lei Do deputado Gessé E achei Que foi fundamental Ele ter esclarecido Isso Porque em alguns momentos Em inúmeros momentos Aqui nessa casa Nós aprovamos projetos Que reconhecem Ou que Apenas dão Um reforço Em nível estadual A coisas que são De competência Da federação Então por exemplo Nós acabamos de votar Aqui eu pedi visto Em gabinete Para construir um parecer Contrário Porque na minha opinião Não é de interesse público O projeto de lei Do deputado Fabiano Da Luz Que vai me suceder Aqui com a palavra Que institui a política De promoção Da agenda 2030 Para o desenvolvimento Sustentável Do estado de Santa Catarina O PL 363.3 Por exemplo Esse projeto de lei Teve um relatório Favorável E provavelmente Teria sido aprovado Se não fosse a minha intervenção Com o pedido de vista Qualquer um Poderia alegar A mesma coisa Sobre esse projeto de lei Olha A OCDE E a ONU Com as suas proposições De políticas De promoção Do meio ambiente Desenvolvimento sustentável Já são amparadas Por decisões federais O presidente Bolsonaro O ministro do meio ambiente Vai lá para a ONU Assina aquelas cartinhas De meio ambiente Então vou dizer Olha Não vou me excluir Não vou me meter Nesse assunto aqui Porque é de competência federal Nós reconhecemos Como foi bem dito Pelo deputado Jessé Inúmeros momentos Inúmeras situações De menor relevância Do que isso Santa Catarina Tem a famosa Schutz and Fest Não sei se os senhores lembram Que foi alvo de polêmica Recentemente Um dos assuntos Que nós tratamos Nessa comissão É também o interesse público Santa Catarina É conhecida Pela Schutz and Fest Inclusive teve um ex-deputado Federal Que nos acusou De ser nazistas Por termos A festa do tiro Em Jaraguá Então tem muita gente Que pensa E tem um preconceito Enorme com esse assunto Por isso a CCJ É importante Para esse reconhecimento De interesse público Nós temos também As cinco cidades Mais seguras Entre as 20 cidades Mais seguras Do Brasil Cinco são de Santa Catarina Coincidência ou não São as cidades Que mais tem clube de tiro Incluindo Brusque Por exemplo Uma cidade Que tem um grande número De atiradores Caçadores Colecionadores E nós estamos Deputado Zé Milton Em um país Com 55 mil homicídios A ano Não só os CAC Tem efetiva necessidade De portar arma Que não é o debate aqui Mas apenas o reconhecimento Da efetiva necessidade Como qualquer cidadão Qualquer um de nós Os senhores já perceberam Aqui dentro Que quando a pessoa entra Não tem um detector de metais Se alguém quiser entrar Aqui armado Ele vai Eu já olhei para a Santina Para verificar Meu marido é policial militar Às vezes ele Me pergunta Dá para entrar armado Eu falei Pelo amor de Deus Se você que é policial militar Não puder entrar armado Dentro da Assembleia Legislativa Eu não sei o que eu faço Por quê? Todo cidadão Deveria ter reconhecido Sua efetiva necessidade De se proteger A polícia militar Não consegue chegar Na casa do cara Em 30 segundos Mas deixando Todos esses assuntos De interesse público De lado Sempre que nós vamos Falar sobre essa comissão E seu mérito Se debate O mérito Quando é um projeto Ideologicamente enviesado Para a esquerda Ou para a direita E muitas vezes Se usa o argumento De inconstitucionalidade Para derrubar um projeto No caso Do lado de cá Eu gostaria De reforçar Que o nosso relatório Atende todos esses argumentos Mencionados pelo deputado Gessé E muitos outros De que se vários Outros projetos Semelhantes a esses Foram aprovados Na CCJ Em dias anteriores Este também É inconstitucional É preciso ter Uma Constitucional É preciso ter Uma certa razoabilidade Que não é só Porque o projeto É um projeto Dito De direita Que ele se torna Inconstitucional Se vamos discutir O mérito Dele Que seja feito Na comissão De segurança pública Mas que ele passe Por esta comissão E seja aprovado Eu infelizmente Já vi isso Muitas vezes Acontecer aqui Presidente O projeto Ideologicamente ruim É inconstitucional Não é da minha Ideologia É inconstitucional É da minha Ideologia É constitucional Então gostaria De reforçar O nosso relatório É extenso Compreende o argumento Usado pelo deputado Mauro E o argumento Usado pelo deputado Gessé Lopes Obrigado Deputada Ana Deputado Fabiano D'Aluso Bom presidente Eu não Não vou ficar entrando Muito aqui Nos debates Ideológicos Porque Todos os pareceres Do STF Sobre essa questão Já dizem Da inconstitucionalidade Das assembleias Tratarem disso Entendo O movimento Do deputado Gessé Lopes Em tentar dar Uma roupagem De constitucionalidade Mas eu me apego Muito no ano passado Quando esse debate Veio aqui Para a assembleia Que a delegada Responsável Pelos portes De armas Disse aqui Para nós Que mesmo A assembleia Legislativa Aprovando Reconhecendo Liberando Porte de armas Ela não pode Fazer nada Porque ela se sujeita Ou seja Ela tem que seguir Todas as leis Federais Ela é submetida A todas as leis Federais Para liberar Qualquer porte De arma Então É nós Criar uma expectativa De algo Que não vai acontecer Por isso que eu concordo Com o deputado Zé Milton Por mais que eu entenda A intenção Do deputado Gessé Lopes Eu acho que vai ser Um projeto Que lá na frente Ele não vai ter Efetividade nenhuma De ter colocado Em prática Alguma coisa Que possa vir A facilitar O porte de armas Por esses agentes É criar uma expectativa Falsa nessas pessoas Obrigado deputado Fabiano Não havendo mais Quem queira discutir Coloco em votação Deputados concordo Com o parecer Parecer da Ana Campagnolo Que é pela aprovação Da matéria É votação Com voto contrário Deputado Fabiano Deputado Zé Milton Chefe Continua com a palavra Deputado Zé Milton Chefe É só Lembrando A aprovação Com os termos Da emenda Modificativa Apresentada Quero aqui Relatar O PL 491.0 De 2021 De autoria Também Do deputado Hoje é o dia Deputado Zé Deputado Zé Que veda A instalação E adequação De uso Comum De banheiros Por pessoas De sexos Diferentes Em locais Administrados Direto ou indiretamente Pelo poder público Estadual Municipal O autor do projeto Apresentou Emenda substitutiva Global Para adequar O texto Afim de limitar A obrigatoriedade As instituições De ensino básico Fundamental Médio Técnico E superior A disponibilizarem O mínimo De um banheiro Para o sexo Masculino E um banheiro Para o sexo Feminino Vedando o uso Comum De banheiros De gênero Neutro No interior De suas instalações Assim retira A obrigatoriedade Dos estabelecimentos Privados De possuir O único Banheiro privativo De uso comum Para adequar A presente lei O projeto Também prevê O O descumprimento Prevê que o Descumprimento Sujeitará A multa De 10 mil reais Destinados ao Fundo Estadual De Saúde Nesta Comissão Cabe aqui Analisar A admissibilidade Da matéria Quanto aos Aspectos Condicionais Também Da legalidade No que toca Aqui ao Artigo 3º No qual Fica instituído O prazo De 30 dias Para o poder Público Regulamentar A presente lei Entendo Que as esferas Do poder público Para adequarem-se A presente proposta Necessitam De uma Dilatação Maior Do prazo Desta maneira Entende-se Necessária A apresentação De uma medida Substitutiva Sem definição De prazo Fixo E no âmbito Desta comissão De Constituição E Justiça Deputado Parecer O PL 491.0 2021 De autoria Do deputado Gessé Lopes Parecer E voto Do relator É pela admissibilidade Da matéria Nos termos Da subemenda Modificativa Apresentada Anexo Em discussão O senhor Senhor presidente É apenas Para registrar A boa Relação Entre o líder Do governo E o deputado Gessé Nessa comissão Conciliadora Deputado Fabiano Da Luz Senhor presidente Eu não vejo Nada de objeção Nisso Eu só me preocupo Muitas vezes Tem alguns locais Públicos Que são salas Pequenas Que tem só Um banheiro Aí eles vão ter Que construir Um novo banheiro Ou vão É apenas No sistema Educacional É só Para os meninos Não Isso eu entendo Eu só digo Se isso é Para outros ambientes Que muitas vezes Tem uma sala De atendimento Que tem só Um banheiro Posso Está claro Está claro Acho que É a dúvida Do Fabiano A emenda Do projeto Já Já vê Já corrige Então nós Pudemos Abreviar A discussão Não havendo mais Quem queira discutir Em votação Deputados concordam Com o parecer Para nós como se encontram Aprovado o parecendo De maneira rápida Também A UPL 228.8 De 2022 De autoria Do deputado Vonley Weber Que acrescenta O inciso décimo Ao parágrafo Do artigo terceiro Da lei 5.254 De 1966 Afim de incluir A possibilidade De aplicação Dos recursos Do fundo Estadual De saúde Através De convênio As amas Associações De amigos Autistas E as instituições Especializadas No atendimento Aos autistas Devidamente Autistas Devidamente Constituídas No estado No estado De Santa Catarina Nós estamos Pedindo Deligência Aqui A secretaria De estado De saúde E a fazenda Que são as gestoras Do fundo Estadual De saúde Parecer O PL 228.8 2022 Autor Autor De deputado Volnei Weber Parecer E voto Do relator É pelo Diligenciamento Da matéria Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputados Concordam com o parecer Para nós Como se encontra Aprovado Parecer Quero aqui também Relatar O projeto De lei 108.1 De 2022 De autoria Do deputado Adriano Pereira Que dispõe Sobre a realização De análises Para a detecção Da presença De agrotóxicos Substâncias químicas E radioativas Nas águas Sobre o domínio Estadual E na água Destinada Ao consumo humano No estado De Santa Catarina O presente Projeto Ele é composto De cinco artigos E o projeto Também dispõe O resultado Dessa análise Seja Ela obriga Também Que seja publicado No diário oficial Do estado E no sítio Eletrônico Da CASAM Na rede mundial De computadores Após Provocadas Acerca da viabilidade Técnica do projeto A secretaria Da agricultura E também A CASAM Trouxeram aos autos As seguintes manifestações A CASAM Informou Que o projeto É contrário Ao interesse público Em vista Que carece De embasamento Científico E traz Onde Traz obrigações Já constantes De outras Legislações Já cumpridas Pela CASAM A CASAM Já realiza Esses exames E também Os SAMAS A diretoria De recursos Hídricos E saneamento Também ponderou Que a proposta Não atende Todo o território Catarinense Portanto Aqui somando Todas essas Manifestações Justificativas Técnicas De órgãos De que já existe Legislação Que obriga A realização Dos referidos Análises Nosso voto Aqui Tendo em vista A questão Da inconstitucionalidade Material Dado que Contraria Princípios Da independência E harmonia Dos poderes E da reserva E da reserva De administração Ofendendo O disposto No artigo 32 Da condição Federal Além De que A proposição Do presente Projeto Já Está prevista Em legislação Federal E estadual E são cumpridas Tanto pela CASAM Como pelos órgãos Municipais De água e esgoto Aqui de Santa Catarina E face a isso O nosso voto Nessa comissão É pela rejeição Ao projeto 108.1 De 2022 Parecer O PL 108.1 2022 De autoria Do deputado Adriano Pereira Parecer E voto Do relator É pela rejeição Da matéria Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam Com o parecer Para nós Como se encontram Aprovado O parecer Presidente Eu vou deixar Para relatar Na próxima comissão O PL 105.9 Retiro De pauta Retirado De pauta Projeto 105.9 E com isso Encerro Também A minha pauta Obrigado Deputado José Milton Passamos Então A apreciação Dos relatórios Que estão Sob Minha Relatoria Prejudicados Pela ausência Dos componentes Mas temos Quórum Vamos apreciar Estamos aqui Para trabalhar Aparecer Ao projeto De lei 122.0 2022 Que altera O artigo Segundo Da lei 18.298 De 2021 Que institui O programa Catarinense De regularização De débitos Inadimplidos O Redim E estabelece Outras Providências De autoria Do governo Do estado Esse projeto Visa Estender O prazo Para adesão Do Redim De 6 Para 12 Meses A contar Do início Da vigência Da lei 20 do 12 De 2020 Para as operações De créditos Inadimplidas Inclusive As ajuizadas Segundo Permitir adesão Até 36 Meses A contar Da inadimplência De operações De crédito Que tenham recebido Aporte De capital Público Na forma De equalização De juros Do âmbito Dos programas Emergenciais Emergencial Covid Recomeça E o SC Mais Renda Empresarial Segundo A exposição De motivos Do Badesc Anexas As páginas 4 e 5 Dos autos Eletrônicos A propositura Visa a redução Do endividamento Das empresas Catarinenses Com a finalidade De reinseri-las No mercado De crédito E fomentar O emprego No Estado A consulta jurídica A consultoria jurídica Do Badesc Manifestou-se Pela constitucionalidade E legalidade Da matéria Bem como Pela conformidade Com as Vedações legais Previstas Para o ano eleitoral Conforme parecer jurídico Esse é o relatório E o nosso voto Quanto à legalidade Corroboram A manifestação Da consultoria jurídica Do Badesc Pela conformidade Da propositura Especialmente No que versa Sobre a compatibilidade A legislação eleitoral Vigente E a lei de responsabilidade Fiscal Não obstante Em consulta Formulada Ao órgão jurídico Do Badesc Chegou-se A conclusão Da necessidade De aprimoramento Da redação Do projeto Visando ao pleno Atendimento Da finalidade proposta Qual seja A relevância E o potencial Impacto Na redução Do endividamento Das empresas Catarinenses Possibilitando Sua reinserção No mercado De crédito E fomento Inclusive A manutenção E criação De empregos Desse modo Proponho Modificar O projeto De lei Com o condão De possibilitar A extensão Da carência Para os contratos Firmados No âmbito Dos programas Emergenciais Sendo esse O caminho Mais lógico Para evitar A inadimplência E o endividamento Das empresas Catarinenses Não sendo Mais necessária A constituição Dos débitos Para só aí Conceder Ampliação Da carência Enfatizo Que a ampliação Da carência Que proposta Não leva A criação De despesa Não programada Considerando Que essa modalidade Já vige Na lei Número 18 298 2021 No entanto Sobre a aplicação Discricionária Do Badesc E não Por requisição Do beneficiário Como se pretende Instituir Por meio Da proposição Acessória Ainda da leitura Do inciso Primeiro Proposto No artigo Segundo Da lei Instituidora Do Redim Que visa Ampliação Do prazo Limite Para adesão Do programa De seis meses Para doze meses A contar Da data Da publicação Da lei Flagro Um erro Material Vês que O referencial Cronológico Estará Atrelado A publicação Da norma Já em vigor Ou seja 20 de dezembro De 2021 Com o intuito De sanar O equívoco E conferir Clareza E precisão Propõe Estabelecer O prazo Limite De 30 de junho De 2023 Atingindo Desse modo O originalmente Desejado Ou seja A ampliação De doze meses Para esse projeto De lei Em face Das necessárias Substanciais Supra mencionadas Modificações Do projeto De lei Em exame Incluindo A sua emenda Apresento Emenda Substitiva Global Em anexo Tratando Dos itens Ora Apresentados No voto Sendo assim Promovidas As devidas Adequações Entendo Que a matéria Em análise Se encontra Apta A sua regular Tramitação Observados Os aspectos Atinentes Ao colegiado Desse modo O nosso voto É pela Admissibilidade E prosseguimento Regimental De tramitação Do projeto 122 2022 Na forma Da sua emenda Substitutiva global Que ora Apresento E também Compartilho Com os nobres Colegas Que essas emendas Nós Antes de inseri-las Justificamos E tivemos O aval Do próprio Badeschi Porque Ela parece Mais racional É assim que voto Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam Com o parecer Para nós Como se encontram Aprovado o parecer Apareceram o projeto De lei 255.0 2022 De autoria Do deputado Pepe Colasso Que altera A lei 16.720 2015 Que consolida As leis Que dispõem Sobre a denominação De bens públicos No âmbito Do estado De Santa Catarina Para o fim De denominar Rodovia Abílio Manuel de Lima O trecho Da rodovia SC 434 Entre o entroncamento Da BR-101 Quilômetro 272.3 Arassatuba Em Bituba E o município De Garopaba Seguimento Da avenida João Orestes De Araújo Esse projeto De lei Cumpre Todos os Pré-requisitos Formais E por isso O nosso voto É pela aprovação Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam com o parecer Primeiro Como se encontram Aprovado o parecer Nós temos aqui Um requerimento De diligência Ao projeto De lei 236.8 2022 De autoria Da deputada Marlene Fengler Que institui O programa Farmácia Solidária Conscientização Doação Reaproveitamento Dispensação Para a população De descarte De medicamentos No estado De Santa Catarina E por já haver Leis Que regem Isso E por se tratar De mais Uma Uma Obrigação Colocada Aos Agentes As farmácias Nós Estamos solicitando Diligência A procuradoria Geral Do estado Ao conselho Regional de farmácia Do estado De Santa Catarina E ao sindicato Dos farmacêuticos Do estado De Santa Catarina Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam com o parecer Pelo menos como se encontram Aprovado o parecer E aqui nós temos Um requerimento De apensamento Dos projetos De lei 243.7 2022 E 253.9 222 Ao projeto De lei 351 2020 Os projetos De leis De autoria Do deputado Rodrigo Minotto E do deputado Maurício Scudilac Por se tratarem De matérias Análogas Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados Concordam com o parecer Pelo menos como se encontram Aprovado o parecer Senhor presidente Apenas uma dúvida Esse primeiro está sob minha relatoria Então agora a relatoria Passa a ser minha A pensados E a relatoria Passa a ser sua Sempre o mais antigo Gostaria de pedir Que o senhor Não se esquecesse Do meu extra pauta Com É o 205.1 De 2022 De utilidade pública Obrigada Nós temos Nós temos aqui Uma devolução De vista Ao PLC 11.0 2021 De autoria Do deputado Neudi Sareta Que cria O fundo estadual De combate Ao câncer No estado De Santa Catarina Existem vários Flagrantes De inconstitucionalidade Mas como Nós tivemos Pareceres De diligência Também contrário Mas por se tratar De uma matéria Que vale a pena A discussão De mérito Nas comissões De mérito Eu devolvo Sem manifestação E esse projeto De lei Tem um parecer Favorável Do relator Deputado Fabiano Dalluz Em discussão Não havendo Quem queira Discutir Em votação Deputados Concordo Com o parecer Como se encontram Aprovado O parecer Eu queria pedir A pedido Deputada Ana Campagnolo Que nós fizéssemos Uma exceção Aqui Para deliberarmos Sobre um projeto Que já tratamos Nessa casa Que é O 205.1 2022 Que havia Um erro Formal No momento Da aprovação Sobre o nome Do município Na Imenta Nós tínhamos Aprovado O município De Criciúma E na verdade É a associação Gabriel Coelho Do município De Itajaí Então peço Vênia Vossas Excelências Para que a gente Possa deliberar É um projeto De lei Que concede Título de utilidade Pública No âmbito estadual Afim de declarar De utilidade Pública Estadual Associação Gabriel Costa Coelho De Itajaí Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputados concordam Com o parecer Para menos como Se encontram Aprovado o parecer E por fim Senhores deputados Senhora deputada Estamos já com Um quórum Mínimo Mas Suficiente Para deliberarmos A princípio Na próxima semana Nós não íamos Ter Sessões na casa Em função Do calendário eleitoral E foi mudado Isso Então eu faço Um questionamento A vossa excelência Se mantemos Para a próxima Terça-feira A reunião Da comissão Ou Se Às vezes Algum deputado Fez Algum outro Planejamento De acordo Mantemos Vai ter lá Para o final Do mês Então de acordo Nada mais A deliberar Damos por encerrada A presente reunião Convocando outra Para o horário E dia regimental Muito obrigado Então de acordo com a Dando com a Dando com a Dando com o